Nós temos também os meniscos, né? Os meniscos também melhoram a congruência das superfícies articulares, mas também funcionam como um coxim de amortecimento articular. Estão presentes no joelho e têm uma grande importância clínica, sendo o local de constantes lesões. Nós vamos ver aqui dois meniscos, né? Que é o menisco lateral e o menisco medial. A gente consegue ver aqui pela posição anatômica. Lateral e medial, nós vamos conseguir identificar aqui de forma correta onde fica o menisco lateral, mais próximo à fíbula, e o menisco medial, mais próximo diretamente com a tíbia. Só é importante vocês entenderem que a fíbula, ela se liga à tíbia e o fêmur se encaixa completamente sobre a tíbia. Ou seja, mesmo que o menisco lateral esteja próximo à fíbula, esse menisco, ele não está sobre a fíbula. Tanto o menisco lateral quanto o medial, eles fazem o encaixe do fêmur com a tíbia. E ficam diretamente entre o fêmur e a fíbula, tá bom? Nós conseguimos ver aqui uma vista interna e superior do menisco lateral e do menisco medial. Aqui a gente também consegue ver o ligamento patelar e o ligamento cruzado anterior, além do ligamento menisco femoral posterior, que são ligamentos bem importantes dessa articulação do joelho. A questão dos músculos que nós precisamos saber identificar e saber nomear, nós vamos ver alguns aqui que são importantes para a gente poder entender. E principalmente depois que vocês pegarem o exercício que eu mandei, dar nome aos músculos, identificar e dar os nomes corretos nos músculos vai fazer vocês entenderem melhor essa parte de nomes da musculatura esquelética. Nós temos aqui peitoral maior, deltoide, bíceps, flexor radial do carpo, bráquio radial, flexor superficial dos dedos e os músculos lumbricais. Depois, glúteo médio, tensor da face lata, reto femoral, pectíneo, costureiro ou sartório, adutor longo, gracial, tibial anterior, gastroquinêmio, soleu, vasto lateral, vasto medial. Importante que vocês identificarem os três vastos. Vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio também. Fibular longo, extensor curto dos dedos e extensor curto do hálux. Depois, vocês vão conseguir identificar também o peitoral maior, o deltoide, o externo cleidomastóide, trapézio, reto do abdômen, serrátio anterior e oblíquo externo. Na parte dorsal, nós vamos ver o esplênio da cabeça, os músculos ocipitais, novamente o externo cleidomastóide, o angular da escápula, o trapézio, o infraespinhoso, o músculo grande e redondo, o grande oblíquo do abdômen, o grande glúteo, o grande dorsal, o trícepe e o deltoide. Depois nós vamos conseguir ver ainda o grande adutor, o bíceps femoral, o gastroquimênio externo, o gastroquimênio interno, o solar e o tendão de Aquiles. Vocês vão receber um exercício em PDF de uma página apenas com algumas questões sobre contração muscular, e para vocês identificarem e darem nome a esses músculos. Qualquer dúvida, chama no chat abaixo dessa videoaula. Vão ser dois vídeos, um está com 40 e poucos minutos, o outro com pouquinhos minutos. É porque teve o sistema que travou no meio do, no finalzinho da aula, aí eu precisei fazer só esse vídeo para complementar. Importante vocês identificarem bem esses músculos aqui, tanto da parte dorsal quanto da parte ventral. Então, esses vocês precisam saber e identificar de forma mais correta. Para depois a gente conseguir, na hora que vocês estiverem vendo as outras matérias, também conseguir identificar de forma mais fácil localizações de patologias e de locais de aplicação de medicamento. Então, tudo isso vai ser importante para vocês. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar debaixo dessa videoaula. tem o espaço para vocês fazerem os comentários e tirar suas dúvidas também. A gente vai estar sempre olhando lá. Até agora, ninguém fez nenhuma, não teve nenhuma dúvida mesmo. Se teve, eu por acaso não consegui ver, vocês cobrem lá da Maristela que eu entro ao menos duas vezes na semana para poder ver se vocês têm dúvidas. Se tiver, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Exercício de vocês, que eu estou mandando agora, está para entregar para o dia 20 de novembro. Tá bom? Bons estudos a todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem lá.